A senhora não pode descer para a área comum do prédio Porque a senhora tem 90 anos A senhora é grupo de risco Aliás, é grupo de risco do grupo de risco Não desce, por favor Olha, faz o seguinte Imagina que, já sei A quarentena é uma promessa Uma promessa que você fez para um santo É, eu vou ter que desligar agora Vou ter que falar com o Nestor Outro morador daqui, é Já vai, já vai Alô? Nestor falando com quem tem uma honra de falar Genécio, meu querido síndico Acabou de pegar saindo para ir malhar É o que vem Como assim vai fechar a área de vazeiro do prédio? Não, eu sou toda uma espanta Porque se não tem área de vazeiro O que as pessoas vão ser obrigadas a fazer? Não é trabalhar, nunca, jamais Maria do Socorro, socorre você com quem eu falo? É, só um instantinho Segurei na linha Tá, querida? Só um instante Fafá, eu já falo com você, tá? Tô atendendo aqui Outra cliente na outra linha Espera aí Oi, querida, pode falar A senhora tá com crise no relacionamento A senhora e seu marido Tão brigando por qualquer motivo Até pelo filme que vão assistir Ah, você quer uma coisa mais açucarada Mais romântica? Sei Mas você coloca e ele dorme Aí você fica puta, é claro Com toda razão Eu também ficaria Se eu tivesse o marido Eu com certeza ficaria também Ai, que tédio Ai, que tédio Gente, meu Deus Eu não aguento mais essa quarentena Nossa, eu tô tão entediada Que eu não consigo olhar pra minha cara E olha que eu fiz o meu nariz Meio espaçado Ainda fiz harmonização Nossa, só se fala disso na internet Não, mas é... O seu marido, ele quer assistir Que tipo de programação? Ah, filmes de suspense Ah, filmes de ação É, talvez seja Seja isso que esteja faltando Na vida de vocês É Aí você pode Você pode até sorpreender ele Entendeu? Você vai fazer um carim Dá um tapa na cara Dá um chute no baço Faz um filme terno Porque de uma faculdade Você isolou na cara dele Você pode... Senhora? Senhora? Oi, Fafá Tava cantando na varanda Com o Mumuzinho? Ou tava na live do Justin Neto Aprendendo coreografia nova? Hein? Antes fosse... Menina Você viu que a academia Tá fechada? Salão de festa Tá fechado Pesina Fechada Tudo Fechado, gata Fechação, linda Nós tamo preso Preso Não sei, são hordas São hordas Tem que manter um negócio de afastamento Mas a gente tá muito afastados aqui Vem você só Nós dois Não tem mais ninguém aqui perto de nós Tô falando com você aqui Ó, de uma maneira segura Através de telefone Não passamos babinha um pro outro Tá tudo certo Maravilhoso Né? Ninguém sabe Você faz assim Você bota o meu morango Dentro do elevador E eu liço pelas escadas Tem que pensar no tudo Então, tô pensando no tudo Estou pensando no tudo Então, todo mundo dentro de casa E eu na área de lazer Fazendo meus exercícios Eu preciso esmalhar Vem cá, mas você paga a internet pra quê? Pra ficar baixando o aplicativo de relacionamento? Você não tá acompanhando o noticiário, não? Notícia pra mim é igual ex-namorado É só não ver que o babado é certo Eu não vou aguentar ficar preso aqui dentro de casa Eu preciso sair pra dar meus close Deixa eu falar uma coisa pra você Que a gente pode resolver isso de uma forma mais tranquila Quinhentão Te dou quinhentão Vai de mil? Milzão, tu flecha comigo Fala aí, Geneve Milzão, milzão na mão Não, 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 assim, cash Cash, cash Pega agora dentro do meu freezer aqui Que eu tenho mil e cinco anos Bom, então é o seguinte Torna mil pra gente Ô Geneve, faz o seguinte Pega a tua área de lazer Enfia bem lá naquele lugar Que tu sabe onde é que é, né? Tu sabe Sabe qual é que é o lugar Que eu tomo na 100 anos Sabe? Vou ligar pra quem sabe E como vai resolver isso Isso ligou Secretário Olá, quem tá falando aqui É Néstor Sim, amigo do Que é amigo do Que é do Bonar Só ter alguma ideia De nada que eu faço Pra eu poder impeachment um síndico Mas eu sou teu amigo Eu vou te ajudar nessa Que você tá precisando o quê? Trabalhar essa ansiedade Essa agonia E essa necessidade Sua disposição Vamos fazer o seguinte Lá vem Respira Fecha o olho, ó E mentaliza Um lugar maravilhoso Só respirar no banheiro Uma festa fantasia Cheia de boa imagia E tá Luizinho Vestido de enfermeiro Aí você vai Fura meu olho E pega o Luizinho no meu lugar Pra você Você ter essa falsidade, hein? Se você tá em você A gente tem que trabalhar isso também Que isso é falsa Ah não, seu Genésio não Oi, seu Genésio Nossa, tô tão entediado Que eu transaria com o senhor Sabia? Eu só não transo Quando eu descobri que esse Covid O 19 Ele transmite na saliva E quando eu faço amor Eu gosto de beijar Ah, seu Genésio fala Que eu tô enrolada Então, sem enrolação Eu venho por meio dessa Informar Que a partir desse momento Não se pode descer Para as áreas sociais As nossas áreas comuns No Playzinho Em lugar nenhum Acabou Todo mundo em casa De quarentena Tá certo assim? Muito obrigado Eu o silêncio É o Genésio O chá Faz silêncio Pra mamãe Ele, gente Esse confinamento Tá acabando Com minha carreira Achei que 2020 Ia ser mara Sabe? Que eu ia chegar arrasando Sambando na cara do Brasil Não vou conseguir Ficar sem meus boys Sem meus servos Sem academia Sem minhas amigas Mas aí Onde você vê perda Eu vejo que oportunidade Papá Você precisa entender uma coisa As pessoas estão confinadas Dentro das suas próprias casas Convivendo umas com as outras Elas estão vivendo Big Brother Sem se inscrever Como assim eu não posso descer pro Play? Ninguém desce Cada um no seu quadrado Pronto, acabou? Só um instante, seu Genésio Que a Lourdes tá me chamando Daqui um pouco eu volto Aguarda na linha Que o senhor não tá fazendo nada mesmo Alô, Lourdes Me chama na chamada de vídeo Ah Eu esqueci Que seu celular é de porra Ô, Lourdes Eu só quero entender Por que você ainda não saiu de casa Da tua casa pra cá Demora quatro horas Não vem por quê? Isolamento social É essa na minha cara agora Meu Eu sou a favor do isolamento Dos pobres, dos ricos Pros ricos andarem à vontade Mas isso não se faz Essa doença Não Não peguem vocês, Lourdes Vocês não se dão Com coisas internacionais Vocês gostam mesmo É do produto nacional É uma dengue, uma zika É uma chikungunya Vocês têm uma ótima imunidade Vocês da Zona Norte Lourdes Ela desligou na minha cara Vou ter que desistir Esse seu ego tá mais inchado Que pé de drag Com sapato apertado Quer uma dica? Eu não te pedi nada Ai, gata Faz umas coisas mais espontâneas Sabe? Ai, faz alguma coisa De útil Já sei Já sei Você me deu uma ótima ideia Segura aí Não sai de casa Se o céu não faz Que eu já volto rapidinho Tá? Que você me deu uma ideia genial Beijo Alô? Oi, seu Genese Tudo bem? Mais ou menos, né, seu Genese Porque a minha vida tá uma loucura Eu não faço outra coisa Se não desinfetar tudo Em compensação Minha casa tá mais limpa Que um centro cirúrgico Mas fala É justamente disso Que eu queria falar Ah, mas sobre isso também Eu tenho várias coisas Pra falar com a senhora Aqui anotei Aqui no meu caderninho São obras urgentes, tá? Que tal se nós colocássemos Um lava-pé Na entrada do prédio Um lava-pé de álcool gel Assim as pessoas passavam Pelo álcool gel E já largavam Todo aquele corona Nojento ali, entendeu? E pro corpo Eu imaginei assim Um enorme ventilador Daqueles que borrifam água Mas em vez de água Borrifaria Sim, sim, sim Álcool 70 É, olha Álcool 70 Misturado com orégano Uma infusão Dora Isabel O seguinte é E aí, Maria Caramba Você me pegou agora Um momento Tava aqui fazendo Meus exercícios Sabe como é que é, né? Flexão é álcool em gel É algo que a gente não pode Nunca deixar de lado Mas e aí O que que tu me manda? O que que tu me manda? Caramba Que honra você me ligando É que você não me deixou falar ainda Mas eu tive uma ideia Genial E eu precisava contar Do seu apoio Você deve tá precisando De algum cara musculoso De algum cara forte Pra bater uma laje aí Quebrar uma parede É que na verdade Como a gente tá em isolamento Hormonal e social É, no caso Seria mais sua ajuda A distância mesmo Seria dessa forma virtual É, que eu pensei Numa cantoria coletiva Ó, nossa Que ideia sensacional Que ideia maravilhosa Quem foi que teve Essa ideia genial E revolucionária? Claro que fui eu E o Fafá Deu duas ideias lá Mas eu catei essa Colocou Mas o senhor não pode fazer Uma coisa dessa Comigo? Não, não pode Seu Genésio Eu lavo Todas as minhas compras Lá embaixo Na piscina do Play O senhor sabe muito bem Qual é a minha situação Não sabe, seu Genésio Meu marido tá preso na Espanha Aquelas fronteiras Tudo fechado Sem previsão de voltar E eu tô tendo que hospedar Dona Alda A mãe dele Tá aqui em casa Tem que dar conta dela Eu tive Fui obrigada A trancar ela No quarto de hóspedes E ó Se alguma coisa Aconteceu com a minha sogra Dona Alda A responsabilidade É sua, seu Genésio É sua Passar bem Não era essa João Maurício João Maurício Você acredita Que a porcaria desse cinto Ih, gente João Maurício Eu não aguento mais Essa internet Caindo Caindo, caindo Eu botei a mão No olho Botei a mão No olho Meu Deus do céu Álcool 70 Álcool 70 João Maurício João Maurício Mas socorro De boa mesmo Eu tô tranquilão com isso Eu tô adorando Ficar em casa De verdade O único problema Pra mim É se rolar Aquele negócio De travar O aplicativo De comida A entrega Não dá certo Aí eu vou ficar chateado Porque aí é fogo Aí é falta de respeito E outra coisa Tá perigoso Sair na rua O Maria do Socorro Tem velho pra tudo Que é lado Tem velho pra um lado Aqui ó Agora minha mãozinha Tem dois velhos Volta pra casa Volta pra casa Olha lá Eles não sabem Eles não escutam Eles são teimosos A beça com a gente Tá brotando velho na rua Velho não se nasce Deve ter alguém Deve ter regado demais Um velho E ele saiu dando fruto por aí Rubens O que que isso tem a ver Com a cantoria? Eu até falando Pegando um gancho Nesse teu assunto aí Da cantoria Eu queria ver com você Se a gente podia Bater palma por motoboy Entendeu? Porque sem eles Eu tava com certeza Passando fome Mas isso aí Isso é plano deles Isso é plano dos velhos Eu não sei Se eles tão criando Uma máfia do dominó Um grande bingo Quando isso tudo passar Pô, tu podia vir aqui Dar um socorro, né Maria? A gente vai ter esse ponto Com você Até porque eu já percebi Os pontos que eu preciso Trabalhar com você Que é a compulsão sexual Alimentar e velhofobia Tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tá bom Eu ajudo nessa cantoria aí Tá combinado hoje Oito e meia Aí você pega limão Pega gengibre Espreme tudo no corpo E aí você põe Indicando no teu, é, na garganta Tá? Que é ótimo pra voz Tchau Gente, limão, tá Eu te entendi de outra coisa Já Dizem boa, amor Oi Te amo Nem deu tempo Menina mexe comigo Meu Deus do céu É que esse velho me estressou Só tá vendo o que ele só fez? Passa de sempre Vem essa altura Dizer que não te quero Vem vivendo as aparências As façam das evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Seja bem-vindo Não desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que Precisa de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade 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 Viver pra mim Pra mim Amém